Então é aqui que você quer me matar? Então mata! Atira! O que você está esperando? Atira! Descaraçada! Maldita! Maldito dia que eu te conheci! Maldito dia que você veio ao mundo! Mas agora chega! Eu vou corrigir o erro que Deus fez! Eu vou te mandar para o inferno! Atira! Aperta esse gatilho se você tem coragem! Atira! Você não tem coragem! Não tem! Sabe por quê? Porque você não é uma assassina como eu! Uma coisa eu tenho que admitir, Dona Terra! O Marcelo te amava de verdade! Ele não ia se separar de você para ficar comigo! Você! Você! Você era a mulher da vida dele! Dona Terra! Espera! Dona Terra! Espera! Eu mandei a Flora embora! Eu juro! Acredite em mim! A minha intuição me diz que nesse ângulo ainda tem carúcio dos grandes! Então! Vai me contar ou não vai? Mas eu preciso de um tempo para processar melhor tudo isso! Se você souber, você vai entender! Então, quando eu estiver preparado para falar, se me procura! Dona Terra! Espera, meu amor! Não me chama de meu amor! Mas você é o meu amor! Você é a mulher da minha vida! Você é a mulher que eu quero amar para sempre! Tenta me entender, meu amor! Dona Terra! Espera! Espera! Fora! O que você está fazendo aqui? Eu vim te ver, Marcelo! Como é que você está na minha casa desse jeito? Eu estava com muita saudade, meu amor! Sai daqui! Sai daqui, Flora! Sai daqui agora! Marcelo, pelo amor de Deus, não me trata assim! Vê se entende de uma vez por todas, Flora! Não existe mais nada entre a gente! Eu não tenho nada com você! Como é que você pode me dizer uma coisa dessa, meu amor? Meu amor! Eu não sou o teu amor! Eu nunca te amei, Flora! Nunca! Você sabe muito bem que a mulher que eu amo é a Dona Terra! Marcelo, me dá uma chance! O quê? O quê? Eu posso ter caído no teu jogo uma vez! Agora chega! Chega! Eu nunca mais vou deixar um lixo feito você, Flora! Chega perto da minha casa e da minha família! Nunca! Lixo! 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 É isso que você é, Flora! Um monte de lixo! Todo mundo vai ficar sabendo o lixo que você é! Eu vou falar pra todo mundo, Flora! Todo mundo vai saber o lixo que você é! Mas eu só fiz isso porque eu te amo! Chega! Chega, Flora! Chega! Sai daqui! Sai! Some da minha casa! Flora! Eu nunca mais vou te ver! Não vai mesmo! Nem eu! Nem ela! Nem eu! Não vai! Não vai mesmo! Não vai mesmo! Não vai mesmo! Marcelo, Marcelo, o que você está fazendo aqui? Você não tinha saído, pelo amor de Deus. Olha pra mim e fala comigo. Eu sou desgraçada. O que você está fazendo aqui? Você está sempre no lugar errado, na hora errada. Atira em mim e faz qualquer coisa. Me mata. Seu problema não é com ele, é comigo. Atira em mim e me mata. Mas não atira nele. Marcelo, o que você está fazendo aqui? Ah! Ah! Não! Marcelo, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui?